Na aventura de hoje, o bebê Huggy Wuggy e o bebê Homem-Aranha vão estar brincando de pique-pega E o perdedor vai ser preso Quem será que vai perder? Fica no vídeo até o final pra você conferir e vamos ver sua história Ah, Jai, cadê aquele loja lenta do bebê Huggy Wuggy? Quem me passou? Eu tô aqui Aonde você tá, bebê Huggy Wuggy? Eu sou um gorducho, você sabia que nós trabalhamos todos os dias, segunda, terça e quarta? E tem pessoa que ficou pulando Ai, eu não acredito que esses carnavalescos estão se divertindo enquanto eu estou por aqui Ah, forne-se eles, a gente tá aproveitando e trabalhando Yes, como eu amo trabalhar Ai, ai, ai O meu papai e a minha aranha foi com minha mamãe Gwen Stacy no bloco da Pabllo Vittar Então, eu estou aqui porque eu prefiro assistir Xuxa Olha, vamos ensinar a barra Ah, aqui E o meu papai foi com a Quiximixi lá na mangueira Porque não teve mangueira Vamos lá, a mangueira pra ela, querida É, dança de samba É, escola de dança de samba Ah, tá Ela nunca tinha ido na mangueira E daí o papai falou assim Quiximixi, você vai ver a mangueira em cor Ah, entendi Legal, a abertura e a entrada deles é muito fenomenal Olha só, bebê Rabinag Hoje nós vamos brincar de um pique-pega E quem perder vai ser preso Ah, mas é preso de... É ser preso de uma jala É pique-pega Eu vou pegar a sua irmã Tchau, senhora Eu estava tomando água Ai, volta aqui Olha só, você já brincou de pique-estácula? Não, eu só brinquei de pique-pega Sério? Aham Quem perde leva uma pique-pega Toma aqui Toma aqui então Tá com você Tá com você, senhora Tá com você Ah, tem que pegar o chivete Ai, meu Deus Você nunca vai me pegar Porque eu sou muito pique-pega Aham 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 Não me encostou Aham 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 Agora me pega, seu pique-pega Não Aham Eu vou te pegar, eu vou te pegar Bota aqui Bota aqui, geleba Bota aqui, bota aqui Não pode vir aí Siga, siga Não pode Ai, eu vou te pegar Vai mais de cima Aham 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 Aqui É, bota aqui Toma Errou, errou, errou Joga, joga, joga Fica que ela é foda Toma Pega Aham 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 Agora eu vou te pegar Toma sua cabeça de coração Sua cabeça para... Aham Toma Aham 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 Agora você não me vê Perdi Aham Aham Eu perdi Não acredito Aham Agora eu vou te prender com a minha jaula Teiga de jaula action Lillian Racken Eu não acredito que eu participei Dessa enrascada E tchau, Jumotaro Como você está preso Lillian